Deus os guarde em seu santo amor No seu nome louvaremos Onde quer que nos achemos Deus os guarde em seu santo amor Ao voar Jesus estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Deus os guarde em santificação Dos perigos da jornada Tenta em breve e terminada Deus nos guarde em santificação Ao voar Jesus estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Deus nos guarde com a sua paz Para em comunhão vivemos E ao fim do enfeito seremos Deus nos guarde com a sua paz Deus nos guarde com a sua paz Ao voar Jesus estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Que perfeita e santa união Que perfeita e santa união